Enfermos na alma Episódio de hoje, dúvida Uma definição prática de dúvida é ter falta de confiança. A dúvida é uma experiência comum a todas as pessoas, pois em um grau maior ou menor, todos já tivemos dúvida sobre alguma coisa. A diferença é quem prevalece nesse duelo interno. A confiança ou a dúvida? Todo projeto, seja qual for, para ser realizado precisa antes ser idealizado, ou seja, criado previamente na mente do idealizador. Depois, alguns vão para o papel e em seguida tomam forma física. Para isso, não pode haver dúvidas de que vai dar certo. Ela também pode ser alimentada por outros sentimentos. Neste caso, é comum acontecer quando envolve relações afetivas, porque elas envolvem emoções e isso tende a nos deixar mais fragilizados. A dúvida é uma ferramenta de Satanás para nos fazer perder a confiança na palavra de Deus e considerar o seu julgamento improvável. Mas antes disso, ele trabalha para que percamos a confiança no Criador para vencer nossas batalhas aqui na Terra, pois sabe que uma batalha vencida dá fôlego para a seguinte, mas uma batalha perdida tende a desanimar a maioria. Mas para que não pensemos que podemos colocar toda a culpa em Satanás, a Bíblia claramente nos responsabiliza por nossas próprias dúvidas. Quando Zacarias foi visitado pelo anjo do Senhor e disse que teria um filho, ele duvidou da palavra que lhe foi dada. A Bíblia compara quem duvida com as ondas do mar. Peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. É nossa responsabilidade confrontar e vencer as nossas dúvidas, pois elas não apenas atrapalham os nossos projetos e sonhos, mas também podem roubar a nossa salvação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria. Confie, você pode.